Gostaria de agradecer a Mosaic Fertilizantes do Brasil, assim como também agradecer ao Tenente Fábio e a todos os bombeiros militares aqui de patrocínio, assim como a própria comunidade, porque essa entrega é uma entrega em que vai se somar ao serviço operacional do Corpo de Bombeiros aqui em patrocínio e logicamente na região. Essa caminhonete é um veículo versátil para o Corpo de Bombeiros, onde nós possamos atuar tanto na época de estiagem, logicamente, porque não é só a caminhonete, é a caminhonete mais o kit de incêndio florestal e também como possamos atuar em épocas de chuvas e que essa caminhonete, logicamente, junto com a guarnição, que tem todas essas técnicas aí, pode atuar fazendo, efetuando um serviço melhor à comunidade de patrocínio e região. Sim, na região aqui, primeiramente aqui, agradecer ao nosso comandante-geral, o seu coronel Elon, a nossa chefe de estado-maior, o seu comandante-geral, o coronel Daniela, justamente por esse estudo e essa possibilidade de elevação. Logicamente, com uma unidade de fração do Corpo de Bombeiros em Monte Carmelo, uma em São Gotardo, aí com isso temos a elevação de pelotão à companhia do Corpo de Bombeiros aqui de patrocínio. Logicamente, com essa elevação, nós teremos aí um efetivo previsto maior, logicamente, melhores viaturas e melhores equipamentos para que possamos, logicamente, dar conta aí do serviço de patrocínio e região. Bom, a gente recebeu hoje uma caminhonete, né, L200 Triton 4x4 a diesel, essa viatura que a gente chama aqui de alto salvamento leve e também, junto com a doação da empresa Mosaic, veio um kit de combate a incêndio florestal, que é um equipamento com capacidade de reservatório de água de 400 litros, munido de uma bomba de água capaz de atender ocorrências de incêndios florestais e pequenos incêndios também urbanos. Então, são melhorias aí, equipamentos que farão frente aos incêndios florestais na nossa região e também, né, essa viatura é uma viatura multiuso. No período fora do período de chiagem, né, onde não há incêndios florestais, a gente pode empregá-la, né, em atendimentos de salvamento terrestre, aquático, altura, né, afogamentos, capturas de animais, até atendimentos de ocorrências com acidente de trânsito, né, com vítimas presas às ferragens. Essa viatura, ela será munida de um kit desencancerador também, que poderá fazer diversos tipos de atendimento. Então, melhorias importantes aqui para o nosso quartel, que futuramente, né, poderá vir a ser uma companhia de bombeiros que terá uma capacidade de resposta ainda maior, favorecendo a população de patrocínio em região. Perfeito, né, com a elevação do Pelotão de Bombeiros de Patrocínio, a categoria de companhia, nós teremos também um Pelotão em Monte Carmelo, né, que contará aí com um efetivo similar ao que nós temos hoje aqui em patrocínio. Então, a região toda está ganhando, né, com esse aporte aí do comando da corporação e do governo do estado.